Um sargento do Batalhão de Ações Especiais da Polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi preso hoje. Ele é apontado como um dos envolvidos na execução do jovem Guilherme, de 15 anos, no fim de semana. O Departamento de Homicídios investiga agora a identidade do segundo suspeito do crime. No começo da noite, o sargento da Polícia Militar, que usava um capuz, saiu da corrigedoria onde prestou o depoimento. Com a prisão decretada, foi trazido para a Delegacia de Homicídios. A viatura onde estava entrou direto na garagem do prédio. Adriano Fernandes de Campos tem 41 anos. Segundo as investigações, o sargento do Batalhão de Ações Especiais da PM estava à Paisana, próximo à casa onde Guilherme morava. É ele quem aparece nestas imagens, segurando um objeto semelhante a uma arma em frente à viela, onde o adolescente foi visto pela última vez. E é o que consta, ele faz a segurança de uma empresa que tem nas proximidades da casa do garoto e essa empresa estava sendo vítima de constantes furtos. Aí eu acho que ele quis dar uma lição na meninada lá da região e acabou pegando, apanhando o Guilherme. Nós temos um laboratório de imagem, conseguiu pegar aquela imagem e confrontar com a foto dele e esse está 100% reconhecido. A polícia também apura a participação de outro policial no crime. Ele seria este homem que aparece olhando para a rua numa atitude suspeita e abaixa para pegar algo no chão. Uma tarjeta de identificação policial foi encontrada na Vila Clara, próximo ao local de desaparecimento do garoto. Nós ainda não conseguimos fazer nenhum link entre esta tarjeta e a dinâmica do crime. Pode ser uma infeliz coincidência a tarjeta, como pode ser que efetivamente algum outro policial militar esteja envolvido. Na noite de domingo, depois de uma festa familiar, Guilherme voltou para a casa da avó e desapareceu. O corpo do jovem foi encontrado somente no dia seguinte, numa cidade vizinha, morto com dois tiros e com marcas de agressão. A Cúpula da Segurança Pública de São Paulo se reuniu hoje para comentar não só esse caso, mas para divulgar dados sobre a violência no Estado. Chamam a atenção as mortes por intervenção de policiais fora do horário de trabalho, que aumentaram 60% de janeiro a abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O ideal seria a MDIP zero, mas infelizmente o crime continua. E nós estamos, fruto desses próprios trabalhos estatísticos, colocando os policiais nas manchas criminais. A família de Guilherme não consegue aceitar o que aconteceu. Deixa mais cruel, mais triste, por saber que é uma pessoa que tem que estar na rua para proteger, que ele está para proteger e não matar.